Falar meus amigos, me permitam dividir com vocês as minhas experiências com cursos de inglês. Eu sou um grande entusiasta da língua inglesa e já fiz vários cursos ao longo da minha vida, inclusive um curso de imersão no Canadá durante alguns meses. O inglês sempre me ajudou muito em viagens, no trabalho, mas só que com a pandemia eu senti necessidade de exercitar e ampliar, inclusive, se fosse possível, o meu inglês. Nas minhas pesquisas, acabei encontrando um curso que me surpreendeu e eu gostaria agora de dividir com vocês através desse vídeo. Mas antes de mostrar o que eu descobri, eu peço desculpas pela qualidade técnica desse vídeo, eu não sou profissional da área, mas eu prometo que vou fazer o meu melhor, ok? Então vamos lá. Muito bem. Então, aqui nós vamos iniciar pela página de vendas da gringa. Um nome meio estranho, né? Mas não afeta em nada a qualidade do curso. E foi por aqui, inclusive, que eu entrei. Para não ter nenhum problema, eu deixei esse link que eu utilizei aí na descrição do vídeo. E a gente sabe que a internet é cheia de problemas, né? Especialmente nessa área. Muita gente usando produto falso, depois não tem suporte e tal. Então tem que tomar um certo cuidado. Então eu recomendo que usem, se você quiser conhecer um pouco mais, usem esse link que eu coloquei aí. Tá bom? Bom, então vamos dar uma olhada aqui no geral. O mais importante, a meu ver, nessa questão aqui, é que é uma nativa. O nome dela é Lissau. Lissau. Na forma de falar americana, né? E ela ficou cinco anos. Ela fala há mais de quatro, mas agora já está há mais de cinco anos aqui no Brasil. E é uma professora de inglês, com grande conhecimento da língua inglesa e agora também da língua portuguesa. Então, a meu ver, isso ajuda bastante. E ela tem condições de entender a nossa realidade. E criou um método muito bom. Um método muito... Que gera uma fluência com muito mais facilidade do que muitos cursos aí, como ela coloca aqui. O grande problema dos cursos é que são muito longos e com isso ficam mais caros também, né? Sem dúvida nenhuma. Então, ela coloca, nós sabemos que não existe receita mágica para fluência em seis meses. De fato, não tem. Mesmo aqui no curso dela, com seis meses, daria alguma coisa assim razoável. Mas não é o ideal. Não vai ficar falando como uma pessoa que nasceu e mora lá há 20, 30 anos, né? É impossível. E ela coloca também que tem um estudo que foi feito aqui, ó. Que revela que apenas 3% dos brasileiros que já estudaram inglês ficaram, de fato, fluentes. Então, eu acho, na verdade, é uma série de fatores, né? Devido a uma série de fatores. Falta de dedicação, falta de tempo, falta de dinheiro. E também pela razão pelos cursos serem muito longos. Acaba desanimando a pessoa, né? Então, ela coloca aqui o segredo para ser fluente, que é, o que importa é falar o inglês falado no cotidiano. Aquele inglês do dia a dia, que exige um pouco mais de duas mil palavras. Então, não é necessário aprender ou memorizar muita coisa, né? Duas mil palavras, a gente já consegue uma boa fluência, uma boa comunicação. Então, como ela fala aqui, ó. Fundamental unir conversação, vocabulário prático. E aprender como estruturar as frases. Porque o inglês tem esse detalhe, né? E as frases, às vezes, são invertidas. Eles colocam o adjetivo na frente. Mas isso é coisa que, basicamente, nunca criou problema para nenhum estudante de inglês, né? A gente aprende com muita facilidade. Isso pega o jeitinho bem rápido, né? Então, ela pergunta, se você pudesse escolher uma maneira de aprender inglês, qual preferiria? Ter a vivência com nativos ou estudar no Brasil? Então, ela coloca aqui que o importante é que, neste curso, nós temos as duas coisas, né? Ela consegue, ela criou um método muito legal, método único, como ela coloca. E é possível para qualquer brasileiro se comunicar em inglês de forma definitiva. E eu concordo com isso. A única coisa que eu acho que não daria, que esse curso aqui não daria conta, seria para uma exigência mais avançada. Tipo, proeficiência, assim, método, em TOEFL, alguma coisa nesse sentido. Aí, eu não acredito. Aí, não é o caso desse nível aqui, né? De inglês. Mas isso, aposto como a grande maioria das pessoas, não necessita. Assim como eu também. Nunca precisei, né? Ela coloca aqui quatro fatores, né? Segredo de falar inglês, não está só na quantidade de palavras, mas sim em quatro fatores. Quantidade de combinações e contextos que você consegue usar. Saber as expressões é muito importante. No inglês, o norte-americano usa muitas expressões idiomáticas, como eles falam, né? Vivência com a língua no seu dia a dia. Por isso que é importante ter um suporte bom com ela. Ela tem um grupo de WhatsApp que permite que a gente fique em contato diário, constante. E o método validado que consiga unir os três pontos anteriores. De fato. Esse método dela faz isso, de fato. Eu gostaria de colocar a minha carinha aqui do lado, como todos eles fazem. Sabe? Colocar um videozinho aqui com a minha carinha quadradinho aqui no canto. Mas eu ainda não sei como é que se faz isso. Deixa eu dar uma olhadinha lá e eu já volto, tá bom? Só um minuto. Vou ver como é que se faz isso. Para você que quer aprender em poucos meses, que levaria anos, tem razão. Pelo menos no meu caso, que já tinha uma boa base, foi muito fácil. Mas eu acredito que mesmo quem não tem a base nenhuma, consegue uma relativa tranquilidade de aprendizado. Porque ela foca muito na conversação, realmente. E isso facilita bastante. Para aquele que se sente travado quando precisa conversar, também. Quer alcançar o melhor salário. Aí vai, né? Objetivos profissionais, objetivos pessoais. Pessoais, principalmente, seria em viagens, né? Conhecer o mundo. Conhecer novas culturas. Dominar outra língua, que é gostoso. Foi o que sempre me atraiu. Fazer o intercâmbio tão sonhado que eu já fiz. Fiquei lá no sistema de imersão, no inglês. Então, aqui está o valor que eu paguei. R$ 497,00 a lista. Ou R$ 12,00 de R$ 49,60. Fiz aí em R$ 12,00. Quando terminar de pagar, você já está muito bem no inglês, com toda certeza. E pagando menos de R$ 50,00, né? Por mês. Suporte, olha aqui. Vamos clicar aqui. Temos um grupo exclusivo no WhatsApp com a professora. Esse grupo foi criado, pensando em você. Você terá uma nativa ajudando em toda a sua jornada. Nesse grupo, você poderá tirar todas as suas dúvidas. Realmente. Tem toda razão. Então é isso, meus queridos. Desculpem, como eu falei no começo, no meu amadorismo. Mas eu procurei ser muito sincero na minha avaliação. Tá ok? E posso deixar também. Eu vou deixar o meu WhatsApp. Lá na descrição do vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar. Além do link lá, para vocês conhecerem melhor. Ok? Abração.